Se eu tivesse pegado o set, era... Por que você não pegou o setão, velho? Porque eu ia... Mentira, eu só queria testar, mano. Sabe por que ele não pegou o setão? Quando a gente tava jogando com ele, o cara... Ele me chutou, isso sim. Porque o cara pegou o set dele, e ele não tinha outra coisa pra jogar. Aí, ele ficou jogando com uma má vontade do caralho. Nem tentou jogar, nem tentou ganhar. Ficou se matando, isso não pode. Você nem como, pai, você nem como. Por isso que eu falo, esse é um monte de ser mono. Se pega o seu campeão, você faz o quê? Chupa o dedo e chora? Deita e chora? Quita? Quita a dodge? Foi isso mesmo, hein? De preferência, você sempre dá dodge quando você é mono. Mas aí... A menos quando você começa a perder PDL por dar dodge. Agora você, o cabeça de gelo agora. Apoio. Oxi. Apoio demais, filho. O cara deixar de jogar só com boneco? Eu que não vou. Até aí, Laura, começar a dar W nas suas maquininhas. E quebrar a maquininha num tapa. Da Q... W na sua maquininha e quebrar a maquininha. Não, apoio demais, pô. Aprender a jogar com outro boneco. Né, olha, tem que apoiar, pô. Melhor do que jogar só com uma coisa. Quando for matchup que não é favorável, tem outra coisa. Eu gosto do setão. Toma. Eu tô todo lascado. Não era você que falava que odiava mono, pô? Não. Eu disse que eu adoro mono. Peraí, se minhas maquininhas quebram o minion, eu não ganho XP? Quebra. Ganha, que você tem que estar no range pra ganhar o XP. Você ganha se a maquininha quebrar certo. Se a maquininha quebrar de qualquer jeito, não ganha, não. O ideal é você esperar. Você fica esperando a maquininha. Mano, que dano é esse? Essa porra foi bufada? A minha vida, só no E. E aí? Nossa, vontade de pegar a água. Nossa, velho. Que inf... Mano, o cara começou de E, não começou nem de quê, velho. Eu tô escutando o stack do... Do Darius. Do Darius, não. Do Coison de você, mano. Do E. Nossa, esse E também está enchendo o saco, velho. Aí, fodeu. De novo? Vai, caralho, fodeu. Calma, 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 calma. Aí você sai do corpo, né? Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Otário! Tipo, caralho, eu tô sendo mais pokeado que ele, velho. Não vai bem sentir. Toma. Toma. É, gasta a barreira mesmo. Eu tô suave aqui no bot que... Não, desgraçado. Veio de cometa ainda, moleque. E... Ah, mentira que pegou no Minion. Joguei mal agora. Errei ainda. Ó, se não fosse esse suenho aqui, tava muito safe aqui no bot comigo. Quer trocar? Quer trocar? Por que você quer trocar tanto? Eu sei que você... Tá sendo só o Zezinho na minha cara, filho. É o E, né, que... Nossa, olha a vida da... Caralho. Nunca... Nunca achei que ia dizer... Nossa, que... Ai, morri. Tá bom. Achei que ele ia me pegar aqui. Ela flechou, gastou tudo pra pegar em mim, tá bom? Não, dinheiro, meu parceiro. É... Tô chegando aí, mano. Tô chegando na wave. Pô, que faz diferença? Tá muito bem. Eu mando a cabrair fogo. Site, wow. Tá maluco? Vai falar aqui, não? Não, não. Tô falando... Não foi você que eu tava falando, não. Tô falando sozinho aqui, cara. Aqui, ó. Falando sozinho aqui, ó. Puff! Toma. Tu! Toma! Tu! Vem farmar meu... Vem farmar meu... Errei. Tira esse negócio, ó. Eu vou dar um romizinho nesse bot lane aí, quando eu pegar o level 6, isso sim. Ó o Mastery já vindo aqui. Não é, não? Eu pensei... O Mastery aqui, ó. A cabeça, filho. A cabeça é de gílio. Deixa eu sair de casa. Vamos mostrar pra esse suenho, enquanto... Enquanto os possos fazem um titânio. Mano, você vai apanhar com a cabeça de gelo, mano. Enquece. Enquece pra tudo, bebê. Não peguei a catapa ainda. Ó! É o roaming. É o roaming. É o roaming. Vai morrer. Vai, vai. Nossa, vai. Ele é maquininha. Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Isso aí, isso aí, isso aí. Boa, boa. É o funk. É o punk. É o punk. Perdeu aqui pra Yumi, né, velho? Aí não, hein? Deixa pra mim! Nossa, velho. Ô, velho. Ô, velho. Custava nada, velho. Eu gastei TP. Eu não mandei você vir? Gastei flash, velho. Nossa, caralho. Todo mundo de AP, mano. Que bombo é essa? O bicho... O bicho veio aqui só pra me roubar ainda. Mano, a Yumi vai... Mano, a Yumi já não tá boa. Ainda vai fazer... Ainda vai fazer AP em vez de poke. De cura, velho. A Yumi tá fazendo AP. Tá certo. Me ajuda no dano. Você não pode contra ele. Junque-se a ele. Seja você ou troll da partida. Ô, foi mal. Não deu pra... Pra ir ajudar nessa vacina. Não precisa não. Eu tava aqui. De boa. Beleza. Vai falar que... Vai falar que eu trollei vindo de Brandy Bot. É isso. Certo tudo, mano. Ó, tamo indo em três, hein? Tamo indo em preso, hein? Estuna ela. Puf. Ó, puf. Flechou. Já tirei flash pra você, ó. Boa. Tá vendo? É sobre isso, ó. Já tirei o flashzinho dela, ó. É sobre isso, molequinho. Receba do cabeça de Jesus. Não vou matar esse nada mais nunca. Não tô conseguindo destacar. Não tô conseguindo dar Romy. Nossa, quando eu fechar a minha ando, o bagulho vai ficar louco pra esse nada, velho. Ô, Yu, me faz favor. Coloca uma ward aqui. Que eu tô sem. Né? Tô, filha da puta. Cancela o meu. Aí, eu. Daí, eu me coloco uma wardzinha no mato. Os caras não jogam, mano. Mas eu preciso de uma ward. Ai, merda. Fica recuado. Toma. Receba. 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 Recebendo a ordem da gata. Eu? É, ela não pelo nem com você. Não tá vendo, não? Fica recuado. O Diogo vai gankar. Ai. Boa. Isso é lindo, hein, boy. Ai. Nossa, eu tô errando muito aqui, velho. Otário. Eu tô estranhando esse Master aqui que não ganka. Olha ele aqui, ó. Como que ele vai gankar? Como que ele vai gankar? E esse mid aí caindo? Nossa senhora, moleque. Eu tive que dar B, pô. A minha vidinha. Tá sendo derretido, pô. Ele vai fazer... Mano, ele vai fazer Leandre, velho. Vai se fuder. Ele vai fazer AP, velho. Full AP. Desgraçado. Vai trocar? Não. Eu troco. Só que aí eu levo aí, eu me ir pro mid. Aí você que sabe? Não. Eu tô ganhando aqui. Pior que não, as USAP é chata ainda. É, porque ele vai ter dois stack, né? O cara não chega nem perto da minha torre. Te bota 0x0 aqui, entendeu? Vem, vem, vem. Pezinho, vem. Esse Mastery foi a homebacks, mano. Ele trollou a minha gameplay aqui. Ele matou, velho. Aí a Vila 8 tá avançada, mano. Aí acaba com o meu gol. Não, o que me fudeu foi eu gastando TP, gastando flash. O cara não deixou nem a kill, velho. Não, mas aí você que vai troll. Você que vai ir sem necessidade. Aqui. Olha, igual aqui, ó. O Nasus lá na sua torre, você aqui no bot. Eu matei dessa vez. Dei dive no cara. Dei dive, vou, mas pra quê? É, mano, pra quê? Pra pegar a kill, eu tô fraco. Aí a coisa vai ali e se mata pro Mastery. Ela se matou porque quis, a burra. Você viu, né? O que que ela foi... Não, ela foi pra dentro da coisa e... Na cabeça, shampoo, a vida é isso. Aí, ó. Eu chego na lane, o cara dá gosto, velho. Ó, cheguei na lane, ele deu gosto. Olha que cara covarde que eu tô jogando. Eu odeio jogar lane assim, velho. Que o cara só foge, que nem uma vagabunda. E deve ser uma vagabunda mesmo, ó. E deve ser uma vagabunda mesmo, ó. O negro do cara. Qual o nome dele? Aí, tá até bem. Ah, pode ser. É o cara, mano. É o cara, bota. Não vou pegar a barricada nessa vez. Não vou te ajudar dessa vez, não. Dessa vez o top te ajuda. Tá bom. Ajuda a outra ali, ó. Tá bom, tá bom. O suei não... Não ultou nenhuma vez até agora. Tá aguardando pro Natal essa outra. Bom, tá suave aí, mano. No mote? Não, não, não. Ah, eu esqueci que o jungle não tá na cal, velho. Mano, se ele virar no seu, eu não vou não, jungle. Eu até abuso, cara. Eu tô... Eu tô fire, mano. Ó, o cara fez isso aqui, ó. Vai ficar queimando, velho. Vai achar umas negras mortais, mano. Matei o meu... Mentira, que ele ultou e ficou com vida suficiente pra não morrer. Ah, mano, olha esse boneco. Quer trocar? Não. Esse cara é ruim. Mano, ele ultou. E juro pra você, ele foi um de vida, velho. Um de vida, mano. Juro pra tu. Que cagado do caralho. Eu quase flechei em cima dele, mano. E aí, Hellzinho. O que não tá acontecendo? Morrendo pro cara que tava com quatro mortes. Uta! Uta, Iumi. Uta, você tinha ult, mano. E a mana? Por quê, velho? Você tinha ult, meado. Ah, e aí, tô louco. Mas tá bom. Eu fui confiante. Ela vai ultar, ela vai ultar. Eu gastei minha ult no narco pra matar. Pensei, ela vai ultar, ela vai ultar. Ela vai ultar, meu topo. Ô, tristeza. Mas tá bom. Bora, 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 bora. Ui, meu Deus. Vem, Pop. Ah, eu tô trolando. Porra. Mais aqui. Ok, ok, ok. É isso, né? Brandsup, né, velho? Gastou flash. Boa, boa. Ó o Master aí. Se ela puxar o CC, você tá ligado. Que Master é esse que não deu dive, velho? Que Master é esse que tá jogando com medo, que não tentou dar dive, que nem um retardado? Ele deu dive de mim. Não, aqui não. Não dá bot agora. Não tem dano. Não tem dano. Ô, tô indo aí, Diego. Vou formar um. Brizinho, Brizinho, tá aumentando também. Ó, tipo, olha esse Nasa jogando, velho. Vou matar logo essa... Morre, seu capeta! Morre, desgraça. Nunca morre, velho. Pô, quase. Eu vou morrer agora. Nossa, velho. Filho da puta. Tive que flechar pra matar ele. Tive que flechar, velho. Filho da puta. Apertou R e salvou de novo. Tá querendo que eu vou aí no mid? Porque... Tá foda aí. Tá foda? O meu mid lane tá 0,2. Já era pra até 0,4 já. Ah, 0,2. E só a torre. Não é, aí é outra questão, né? Quer ir lá contra ele lá. Olha o chat, YouTube. Não tô conseguindo, gente. Eu tô sem... Eu dou em monitor, não consigo ver. Tururu. Deixa eu tentar ver aqui pelo... Perdi a torre, rapaziada. Não, não perdi, não. Eu perdi, não. Não, não perdi, não. Tá suave. Nossa, seu cara joga de Nasape, velho. Filha, amor de Deus. Depois eu que sou troll de jogar de... Brim de... ADC, né? Por quê? Não, eu não acho troll, não. Tô dando um pau. Eu não acho troll, não. Você tava enchendo o saco. Eu joguei uma partida hoje que o meu ADC era um Tereg, tá? E o meu Yasir era suporte. E ele ganhou, hein? E a gente ganhou, mas eles morreram mais de 20 vezes. Tipo, em menos de 15 minutos. E eu não tô zoando. Nossa, o Yasir morreu mais de 21 vezes. Não pode, cara. Tipo... Por quê? Entendeu? A coisa boa. A coisa boa de eu ficar forte aqui, sabe qual que é? Deixa eu tentar ajudar o meu parceiro aqui. Tá suave. É que brand... Brand forte é uma desgraça. Ele não volta no jogo. Nossa, tô lourando, moleque. Que boneco roubado esse aqui, cara. Gostou, né? O cara que sabe jogar com essa bomba aqui, que você é louco, arrepenta. O foda é que o Brian tá saindo pra te dar coisa aí no... No top... Na pop foi lá, pô. Foi lá. Não, não, não. Mas... Mandar o pop. Eu achei que o cara ia matar o Miguel. Lógico que não. Tava de útil. Tava com tudo, filho. Então, mas eu não... Conheço o Heimer, não. Não tenho muita experiência, não. Não sabia... Não sabia o dano que você ia dar. Eu achei que ele ia te apertar aqui sem morrer. Eu também. Vai não, mano. A intenção foi boa, pô. Eu falei, o cara vai morrer lá. Deixa eu ajudar ele. Você quer ficar com o dragão lá, oi? Não, vamos lá no dragão. Nós não pegamos nenhum dragão aí. Nossa. O dragão faz diferença. É, mas ele só tá indo atrás de kill, pô. Ele deu um dive lá que ele deu neutralizado pro Master. Foi onde ele voltou pro jogo. Tipo, pra quê? Ele tentou dar dive no Master. Invadiu o Master. Achei, o Master flashou de mim, mano. Ai, que delença. O Brain enviado. Vem aqui. Ajuda aqui, ô Brain. Derrete. Não, você tá fazendo pra suave. Tem quatro máquinas aí. Ô, caralho. Você tá ligado que eu tenho um top pra defender, pôrra. E eu não faço, pôrra. Tô descendo, velho. Aí, as maquininhas tá fazendo já. Isso aqui é bom. Não é o tempo que eu perdi. Vamos levar esse mid. O Kenshin tá na cauta. Tá pra ligar. Eu não tinha ouvido ele. Eu também não vi, eu olho. Toma. Aqui eu tomei no boga. Mentira. Gostoso? Nossa, errei muito agora. Puta. Emocionei, emocionei. Ela vai puxar minha alma. Vai lá. Vai puxar minha alma. Você errou ali, hein? Eu vi esse quezinho aí, hein? Você viu, mano? Eu vi. É o W, é o W. O que é o W. Ih, ela vai ficar espiritando, velho. Ô, diabo. Eu errei até a ult, pra você ter noção, mano. Joguei mal agora, velho. Tipo, o Nasa tá 0-3, entendeu? Mas, filho da puta, leva a torre, né? Desgraça. Se eles tacarem, ele tá lascado. Não, nem tanto, porque ele tá fazendo AP. Ah, não. Me espera. Me espera. Me espera pra levar a torre, pra eu ganhar gol. Master vem me cobrar no bot. Ó o Master aqui, ó. Ó. Ele acabou de me cobrar. Eu tenho... Eu quase matei essa mira com um... Um, é. Ó, vamos posicionar. Vamos posicionar. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó o treitinho de vida, que a Samira tá lá no bot, e ela quer levar a torre. Só tá vivo. Eu tenho o ult, hein? Dá pra fazer história aqui, tá? Dá pra fazer história. Eu tô fazendo, moleque. O pai aqui manja demais. Tirei metade da vida do... Do cabeça de gelo lá, do... Do cabeça de cavalo. Matei. É... Morrei. Ah, molequinho me salvou, porra. Fala mal daí o meu negócio. Eu falo, me forçou a pegar a brand. Ô gata do caralho. Agora é ele. Ó, 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 ó. Gastou barreira. Não. Peraí, não dá muito. Eita. Ai, caralho, tô meio, velho. Que susto da porra. Tchau. Não puxa pra cá não, por favor. Porra. Já dei slow. Já dei slow de novo. Ó o goleiro, ó o goleiro. E aí, caralho. Mano, eu mato. Calma. Mano, essa pop caisseira do caralho. Tô pokeando os caras. Você viu eu voltando e dando 300 Q no Nas? Ou 4 Q no Nas? E o cara pegou a kill, velho. E aqui... Eu fui pokeando, pokeando, pokeando. Perdi a kill também. A kill eu peguei. Não precisava nem de última. Eu quis o tapa pegar a kill. Porque eu tô tomando KS num nível. Nem não. Mano, pior que vou mandar o papo aqui, velho. Eu devo ter jogado umas 3, 4 partidas. Behind a kill. Só que é um boneco muito simples, velho. Tipo assim, não precisa pensar muito, tá ligado? Mano, que pressão de mapa do caralho que a gente fez aqui, velho. Ai. Vai todo mundo morrer, mano. Vai. Eu tava com muito gold. Ai, mas daí... Roda, hein. Você tem que aprender a capitalizar, mano. É, o meu gold aí, ó. Não, eu sou socialista. Eu não gosto de capitalizar, não. Não podia perder a piada. Beleza, beleza. O que que você tá rindo, ô... Eu vou guardar o... Beleza, beleza. Você quer ver se... Você quer ver se... Se... Se fuder... De Heimer, é o cara pegar o Mordekaiser na sua boca. Ele te usa e faz maquininha tudo do fora. Acabei dormindo. Ou então o Yorick. Que ele fuma a sua maquininha. Aí você vai ver o que que é gostoso. Eu gosto de jogar de... De Heimer, sabe contra o quê? Contra a Fizz. O Fizz nem chega perto do C. Nossa. Se a gente pegar quatro drag do... Mano, a gente jogou muito bem na questão de pressão de mapa, velho. Agora um boneco que é horrível pra você jogar contra é Saindra. A Saindra pega... A sua maquininha e taca, não sei, só o ult. Ela usa a sua maquininha contra a arma contra você. Olha os caras. Os PN. A questão é, eu dou um TP aí. Não, não. Tá aqui na minha. Pensei que os caras iam descer. Eles fizeram barão, eles resetaram. B. Agora que eles estão barão... Já fizeram, já. O bagulho é ficar suave, tá ligado? Que nem, ó. Sai daí, mano. Sai daí. Vai juntar os... Eu vou em top aí com você, velho. Eu quero levar esse top aí, que é a única lane que não foi levada. Ó, matou ainda, cara. Eu puxei aqui, ó. Tô indo top, velho. Vai levar esse top aí agora. O Master, ele tá... Solta a tela. Tô tentando, pô. Tô tentando. É difícil, cara. Tá nem tentando. Tô tentando sim, velho. É que esse jogo aqui tá... Tão tenso que eu não tô... Nem. Tenso, nós tá jogando no bronze e o cara tá achando que tá tenso. Tá tenso... Soltar a tela. Nós tá jogando no bronze, cara. Não, tá tenso o jogo, mano. Nós tá perdendo. 33 a 15... Jungle 15 barra 5. Tamo perdendo, pô. Não. Eu esqueci de soltar até nesse jogo. Mas no jogo passado eu tentei, nos outros dois. O que você vai... Meu tanque que quitou. Aí lá o que quitou. Aí sim. Não aguentou a pressão do Heimer, mano. Ai, cara. Ô, que bonequinho bom. Gostouzinho de jogar, cara. Divertido. Quitou não. Ela aqui, porra. Não, mas o tanque era... Isso, hein. Vou notar pra vocês aqui. Não fiz nada direito, mas tá aí. Música 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 Música